Ação! Andei pensando aqui Como eu poderia lhe dizer O quanto você é importante pra mim Lembro de quando me apaixonei por você Você nua Deitado ao meu lado Naquele quarto minúsculo Me dei conta De que fazia parte De algo maior Como nossos pais Os pais dos nossos pais Antes eu vivia a vida como Como se eu soubesse tudo Mas de repente uma luz forte Me ofuscou E me fez acordar Essa luz era você Nem acredito que já se passaram Cinquenta anos Desde quando nos casamos E ainda me sinto aquela Mesma garotinha De quando você acendeu a luz Me acordou E começamos essa aventura junto Muito obrigado, meu amor Meu amigo Feliz aniversário Luresta Lurepa Obrigado.